E a parte da área de segurança no nosso celebração de Natal, em uma rua Nulo, Rua Mate, o acidente não vai acontecer durante a festa Natal em município de Lili. Comandante, Polícia, município de Lili, Superintendente, Sefi Henrique da Costa Hatetim, a rua Rússia, a rua Rússia, a rua Rússia, a rua Rússia Lima, fula em dezembro, polícia, trânsito, município de Lili, resiste o acidente de trânsito, a Muto Qualo. No Rússia, acidente nem, resulta em uma rua Rússia, no selo, Kani, todam, no Camão. Acidente de trânsito, Hira, que nem me acontece, o de resulta, jovem, nem rua lá com vida. Também jovem, nem rua, nem conduz motorizada, Bid Street, o sapo matrícula M ponto, ida nem, Ualu Ida, Timor-Leste, no meu sapo matrícula F ponto, ida Lima, Ualu Lima, Timor-Leste, o condição lá no. No dia 24 ou no dia 25, o acidente de tráfico foi fechado, e o resultado foi um acidente fatal foi na rua. No dia 25, o acidente de tráfico foi fechado, e o acidente de tráfico foi fechado, e o acidente de tráfico foi fechado. No dia 25, o acidente de tráfico foi fechado, e o acidente de tráfico foi fechado, e o acidente de tráfico foi fechado. Douda, une evidência motorizada à polícia de trânsito, município de Lili. A segurança ou na roda reforça a investigação. Zuvinalda Silva, RTT Ali